Hoje eu vou te ensinar a fazer essa bolsa de crochê em fio náutico, vou te ensinar a fazer esse ponto lindo e super fácil. Te mostro como eu faço a estrutura e o forro também. Então, vem, que eu te ensino. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Lu e eu te ensino crochê, então, sejam sempre bem-vindos aqui no meu canal. E os materiais que a gente vai utilizar serão um fio náutico, tô usando um fio náutico de 3 milímetros, agulha de crochê compatível ao fio, eu vou usar uma de 4 milímetros, agulha de tapeceiro e de costura, linha invisível, tesoura, alça de sua preferência, argolas, essas aqui são argolas articuladas, tá? Mas pode ser qualquer argola que você tiver disponível. Essa daqui é aquela que tem essa abertura. É o forro de sua preferência, eu tô usando aqui um tricoline, e essa aqui é uma tela plástica que a gente vai usar pra estrutura da bolsa. Vamos começar a nossa bolsa, então, fazendo o nosso nozinho inicial e fazendo correntinhas. Essas correntinhas, elas vão formar uma trancinha que vai ser a largura da sua bolsa. A minha, eu quero que fique com mais ou menos aproximadamente 24 centímetros, então, essa trancinha vai ter aproximadamente 24 centímetros, tá bom? Então, eu já cheguei no comprimento de trancinha que eu quero. Agora, aqui é a frente da trancinha. A gente vai virar e vai começar a fazer pontos baixos pegando essas alcinhas que estão atrás da trancinha, tá? Ó, aqui tá a trancinha, a gente vira, ó, e a gente vai pegar essas laçadinhas aqui, ok? Então, a gente deixa pra lá essa primeira aqui, e a gente começa na segunda, tá? Insere aqui a sua agulha nessa alcinha, busca o fio que vem do novelo e traz ele aqui pra frente, ficando com duas alcinhas. Busca o fio novamente e tira essas duas, tá? Então, a gente vai fazer pontos baixos até o início da trancinha aqui, onde a gente começou o nosso trabalho. Fazendo pontos baixos apenas, tá? Insere a agulha, busca o fio, pega de novo o fio que vem do novelo e tira as duas. Então, a gente chegou aqui no último pontinho, ponto baixo dessa carreira. Vamos fazer uma correntinha e vamos virar. A gente vem aqui no segundo ponto, esse primeiro aqui já tá cheio com a correntinha. Então, a gente vem no segundo e a gente vai fazer um ponto alto duplo. O ponto alto duplo é assim, a gente vai dar duas voltinhas aqui com o fio na agulha, ficando com três, né? Fica três alcinhas aqui. A gente insere aqui nesse segundo ponto, pegando as duas alcinhas aqui, né? Esse Vzinho que tem, a gente pega os dois. Insere aqui a agulha, busca o fio que vem lá do novelo e traz aqui pra frente, ficando com quatro alcinhas. Pega o fio que vem do novelo de novo, tira duas alcinhas. Pega o fio, tira duas alcinhas. Pega o fio e tira as últimas duas alcinhas. No próximo ponto de base, a gente faz um ponto baixo, insere a agulha, busca o fio, traz aqui pra frente, ficando com duas. Busca o fio novamente e tira as duas, tá? Mais um ponto alto duplo. Dá duas voltinhas, insere sua agulha no ponto de base. Busca o fio e traz aqui pra frente. Busca o fio, tira duas correntinhas. Busca o fio, tira duas alcinhas, né, correntinhas. E busca e tira de novo mais duas alcinhas. O próximo é um ponto baixo. Então, a gente vai intercalando nessa carreira entre ponto baixo e ponto alto duplo, tá? Até o final lá da carreira. Então, aqui, a gente chegou no final da carreira, vocês precisam prestar bastante atenção aqui nesse último, porque ele fica um pouquinho diferente, né? Mas você tem que pegar essas duas alcinhas aqui, tá bom? Então, aqui a gente fez um ponto alto duplo e o último vai ser um ponto baixo. Faz uma correntinha e vira. Olha que bonito que fica esse ponto, gente. Essa carreira aqui, que a gente vai voltar agora, são só de pontos baixos, novamente, tá? Então, aqui, essa aqui é uma correntinha. Então, a gente vem nesse daqui, ó, que vem aí em cima do ponto alto duplo. É fácil de ver, porque ele é maior, né? Ele fica volumoso aqui. Então, em cima dele, a gente vai fazer o primeiro ponto baixo. E vamos seguir essa carreira fazendo só pontos baixos. Sempre pegando aqui as duas alcinhas do ponto da base, tá? Ele fica um pouquinho pra trás, mas é só você movimentar assim, ó, que dá pra ver aqui os pontinhos que a gente tem que pegar pra fazer o ponto baixo dessa carreira. Então, vamos terminando aqui essa carreira, que são só de pontos baixos, um ponto baixo pra cada ponto de base. Lembrando pra você prestar muita atenção aqui nesses cantinhos, né? Nesses finais e começos de carreira, pra não ficar degrau. Então, pega aqui as duas últimas alcinhas, faz o seu ponto baixo. Faz uma correntinha e vira o trabalho. Nessa carreira próxima, a gente vai fazer assim como nessa anterior, que era um ponto baixo e um ponto alto duplo. Lembrando que essa correntinha que a gente acabou de fazer, vale como o primeiro ponto baixo nesse primeiro aqui. Então, a gente vem no segundo já fazendo ponto alto duplo. E essa carreira vai ser assim, igual aquela outra. Um ponto alto duplo e um ponto baixo. Intercalando esses dois pontos, tá? Ponto alto duplo e ponto baixo. Ponto alto duplo e ponto baixo. A próxima carreira, só ponto baixo. A próxima, ponto alto duplo e ponto baixo. Assim como eu tô fazendo aqui. Então, vai ser uma carreira intercalando ponto alto duplo, ponto baixo. A outra carreira, só ponto baixo. E assim, a gente vai intercalando as carreiras até da altura necessária, que eu vou passar o tamanho aqui pra vocês. Então, gente, eu fiz aqui com 57 centímetros de altura, tá? Ficou com 24, mais ou menos, aproximadamente, por 57. Sendo que essa última carreira, ela tem que ser de pontos baixos, tá? Então, vem aqui, faz os últimos pontinhos. Não esquece de nenhum. Então, já que eu já cheguei no último. E eu finalizo fazendo o último nozinho aqui. Tá? Então, ficou 24 por 57. Então, agora a gente vai fazer as laterais. Elas vão medir 5 por 16, aproximadamente, tá? São carreiras de pontos baixos, ida e volta. Vou explicar aqui pra vocês como que eu faço. Faz a lançadinha inicial. E seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aqui tá sua trancinha, você vira. E faz os pontos baixos pegando essas alcinhas aqui. Igual você fez lá na primeira parte da bolsa, tá? Deixa pra lá essa primeira, vem na segunda aqui, insere, busca o fio e fecha fazendo o ponto baixo. E a gente vai fazer aqui até o final dessa correntinha. Aqui já é o nozinho inicial. Faz uma correntinha, vira. Não faz no primeiro, que já tem essa correntinha que a gente fez, que vai valer pra esse primeiro. A gente vem no segundo e faz o ponto baixo. Pegando as duas, as duas alcinhas aqui, tá, gente? É o ponto. Então, você busca o fio, busca de novo aqui e fecha. Fazendo o ponto baixo. Não esqueça das últimas alcinhas aqui, que é o último ponto, pra ficar bem retinho, tá? Correntinha, virou. Não faz o primeiro, vem no segundo e faz o ponto baixo. Vem no próximo, ponto baixo. Sem aumento, tá? Um pra cada. Um ponto baixo pra cada ponto de base. Lembrando pra tomar cuidado nos cantinhos. Volta. Assim, a gente vai fazer essas laterais. Não esqueçam de se inscrever no canal, que eu vou trazer muita coisa linda. E curte o vídeo se você gostou, tá bom? E me marca se você fizer essa bolsa. Tira uma foto e me marca lá pra eu ver. Vou ficar tão feliz. Então, assim, a gente vai fazendo essa lateral, tá bom, gente? Já volto aí. Então, pra estruturar, eu uso essa tela plástica. Corto do tamanho aqui do retângulo maior. Não vou colocar nas laterais, porque eu não gosto desse modelo de bolsa, que ela fique muito larga. Se eu colocar na lateral, ela vai ficar muito larga. Ela, eu gosto, eu prefiro desse modelo, que ele fique assim, mais achatadinha lateral, tá? Então, isso é uma opção aí que você pode escolher. Se você preferir colocar, pode colocar. Mas eu prefiro pôr só nessa parte maior a tela. E eu faço essa costura bem simples aqui, né? A linha Vando. Só tenha o cuidado de fazer com o mesmo fio, ou então, com uma linha invisível, ou uma cor exatamente igual, tá? Pra não aparecer do lado que a gente, que a bolsa aparece, né? Então, tenha esse cuidado de fazer com o mesmo fio, ou então, com uma linha invisível, tá bom? Mas aqui é uma coisa bem simples, a gente só alinhava assim, faz o nozinho e tá pronta a estrutura da bolsa. A parte do forro, assim como da tela plástica, eu coloco só nesse retângulo maior. Não vejo necessidade de colocar no retângulo das laterais, tá bom? Então, como que eu faço? Eu pego e corto, né, um retângulo, deixando uma sobra. Porque daí, a gente vai virar e fazer essa costurinha, pra ficar bem bonitinho aqui, tá? Você pode fazer à mão, sem problemas, tá bom? Eu fiz a máquina, mas você pode fazer à mão. Depois que você viu que ficou, ó, o ideal é que fique assim, ó. Só uma beiradinha aqui de sobra, tá bom? Então, você mede bem o seu retângulo, pra você costurar bem direitinho, tá bom? Porque ele não pode ficar nem pra fora, porque vai ficar feio se aparecer, e nem muito pra dentro, tá bom? Então, ele tem que ficar bem certinho com essa beiradinha só pra fora. Então, a gente vem aqui, a gente vai usar a agulha com o fio invisível, é uma linha invisível, tá bom? É aquela linha de pesca. A gente vai pegar aqui, nessas laçadinhas que tem, aqui tá o ponto, né? Ó, então, a gente vem aqui atrás, ó, nessa laçadinha que tem aqui, insere sua agulha aqui. Já tá com um nozinho na ponta. Vem aqui de uma forma bem delicada. Costurando o tecido. Então, a gente vai do tecido pro crochê. Do tecido... Pro crochê. Sempre não pega aqui, bem na beiradinha, tá? Pega nessa alcinha que tem atrás, que vai ficar melhor. Bem aqui no cantinho agora. E aqui é a lateral, né? Então, a gente vai pegando aqui... Da mesma forma. Pega um pedacinho lá no crochê... E um pedacinho aqui no tecido. Se você preferir, você pode colocar prendedores pra não ficar dançando esse tecido enquanto você costura, tá bom? Então, você vem e faz todo o retângulo. Toda a lateral aqui do retângulo pra emendar o tecido no crochê, tá bom? Então, faz toda a volta. Toda a volta do retângulo. Então, agora eu já coloquei aqui o forro em toda a lateral. Já coloquei essa lateral aqui de crochê. Ó, ela fica assim, ó. Tá? Ela tem a lateral aqui, ó. Mas ela fica assim. E agora, eu vou pôr desse outro lado aqui, junto com vocês. Quando você faz a lateral aqui, não esqueça de arrematar esse fiozinho que sobra, tá bom? Antes de começar a emendar aqui. Então, vamos começar aqui a costura. Sempre pegando dois fiozinhos de cada lado, tá? Pra ficar bem costuradinho e, de preferência, assim, o mais pertinho possível, tá bom? Pra não ficar buraco. Então, a gente pega dois fiozinhos daqui. Vamos pegar bem o daqui, ó. Dois fiozinhos daqui. E dois fiozinhos daqui. Daí, a gente passa pra lá. Agora, a gente vem de lá pra cá. Então, você pega dois fiozinhos daqui. Com dois fiozinhos daqui. Sempre passa por quatro fios. Dois de cada lado, tá? Dois do retângulo da bolsa e dois do retângulo da lateral. Agora, a gente passa daqui pra lá. Dois aqui e dois aqui. Daí, você vai sempre regulando aqui pra não ficar torto, tá? Se você quiser, você pode pôr marcador. Ou em cada pontinho que você faça, você vai vendo se não tá ficando torto. Tem que ficar bem igualzinho o outro lado. Então, dois aqui e dois aqui. Pega bem juntinho, tá? Pra não deixar buraco. E a gente vai fazer isso toda a volta, né? Aqui, essa parte. E a parte daqui. Até chegar e fazer toda essa lateral. Fechar toda ela aqui. Depois, é só arrematar os fiozinhos, tá? Lembrando que tem que ficar a mesma distância daqui e daqui. Então, pronto, ó. Fiz as duas laterais, arrematei o fio aqui dentro. Ficou bem certinho o tamanho dela. Não vi necessidade, gente, de colocar fecho. Mas, se você quiser colocar fecho imantado, fica a seu critério, tá bom? Mas, como a aba é bem grande, né? Eu acho que não tem necessidade de colocar. Agora, a gente vai pegar as argolas e colocar aqui. Essas argolas aqui, elas são articuladas, tá? Então, é só encaixar ela aqui dos dois lados. A gente pega um pouquinho do lado de cá e um pouquinho do lado de cá. E coloca aqui, tá bom? Pra não ficar torto, você pode se basear pela linha dos pontos, tá? Então, você pega aqui um pedacinho do lado de cá, um pedaço do lado de cá. E coloca aqui. Daí, você vê a mesma linha, ó, e coloca do outro lado. Aqui atrás, a mesma coisa, ó. Pode ver que eu coloquei, eu tive o cuidado de colocar na mesma linha. Pra não ficar torto, tá? Daí, agora, você só pega o mosquitão aqui e engata aqui. Prontinho.